Explode PE, tá tipo efeito nuclear Mas se eu resolvo na minha cama Alvinho diz cara, tô sendo forte pra caramba Vai ser brigar de maluco ou tu já sabe como é Fuzilada de pentada pra acabar com minha bebê Vai amor, vem amor, vai amor com força amor A pentada é a piu que minha pepe é a vencer Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor Vem amor, vem amor, vai amor com força amor E a pentada é a pentada é a piu que minha pepe é a vencer Vai amor, vem amor, vai amor, vai amor, vai amor, vai amor com força amor Vem amor, vem amor, vai amor com força amor DJ entrava no Brasil, tá ligado que explodiu Explode PE, tá tipo efeito nuclear Checa de mel, que me conquistou Coloquei com tanta força que a safada não aguentou Me ligou no outro dia querendo falar de amor A pentada é afiada e na foda ela gostou E chegou no meu ouvido, olha o cara, ela me falou Sem fazer pacote romance, eu resolvo na minha cama Dovinho diz cara, tô sendo forte pra caramba Vai ser brigar de maluco ou tu já sabe como é Fuzilada de pentada pra acabar com minha bebê Vai amor, vem amor, vai amor com força amor A pentada é a piu que minha pepe é a vencer Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor, vai amor Vem amor, vem amor, vai amor com força amor Vai amor, vem amor, vai amor com força amor Vai amor, vem amor, vai amor com força amor Tchau, tchau.